Por fim, o ministro disse que não é possível garantir que o mercado de carbono será fechado. Olha aí. Eu estou otimista, mas não tenho a garantia ainda que o mercado de carbono vai ser fechado, mas estamos bastante otimistas porque o Brasil fez um papel importantíssimo nessa conferência. O Brasil conseguiu mexer e articular com os outros países e conseguiu fazer com que a gente conseguisse destravar vários pontos. Temos uma proposta na mesa que está quase fechada, mas ainda falta o consenso de todos. E eu acho que a gente tem um objetivo aqui comum de todos os países, achar uma solução não só para o Brasil, mas uma solução que atenda a todos os países que têm vários desafios ambientais, cada um com o seu, mas que nessa nova direção de uma oportunidade de crescimento verde, talvez a gente consiga superar o desafio de reduzir as emissões de gás de efeito estufa e atingir a neutralidade de carbono que todos desejam.